Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração Deus me faz divinal, Deus me gozo e luz, entrando no meu coração Aleluia! Entrando no meu coração, entrando no meu coração Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração Eu andava perdido, Jesus me salvou, entrando no meu coração Meus pecados sem conta, Seu sangue lavou, vindo Ele ao meu coração Entrando no meu coração, entrando no meu coração Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração E agora do céu a certeza me deu, entrando no meu coração Seu Espírito, selo e penhor concedeu, vindo Ele ao meu coração Entrando no meu coração, entrando no meu coração Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração Eu amarei da morte, não temo passar, com Ele no meu coração A cidade celeste me vai transportar, o guarda do meu coração Entrando no meu coração, entrando no meu coração Entrando no meu coração Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração Aleluia Aleluia